Olá, está começando a segunda edição do Câmara Repórter desta quarta-feira. Vamos aos destaques do programa de hoje. Vereadores de Natal discutem melhorias para a carreira dos professores. Ambulantes que pretendem trabalhar no feriado de finados devem se cadastrar na Prefeitura de Natal. Exposição e desfile de animais atraem público para a festa do boi. E ainda, Secretaria de Trabalho e Assistência Social realiza ação em benefício às famílias desabrigadas do Planalto. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Na sessão ordinária desta quarta-feira, os vereadores aprovaram o projeto de resolução que modifica os horários dos trabalhos legislativos da Câmara. Vamos ver um resumo das discussões em plenário. Em questão de ordem, na sessão ordinária desta quarta-feira, o vereador Franklin Capistrano destacou a canonização dos mártires de Cunhaú e Uruaçu, que acontecerá no próximo domingo em Roma. São os 30 santos protomártires de Cunhaú e Uruaçu. Serão canonizados e a igreja está jubilosa. 400 pessoas, aproximadamente, viajaram, estão viajando para Roma e estarão presentes nessa canonização. Na abertura da ordem do dia, os vereadores discutiram em regime de urgência o projeto de resolução da mesa diretora da casa, que altera o horário das sessões ordinárias, solenes, audiências públicas e reuniões das comissões. A matéria foi aprovada e repercutida de forma positiva entre os parlamentares. Se pretende ter uma economia de energia bastante relevante. Já visto aqui ar-condicionado, todo mundo sabe que consome muito. E o que a gente pretende mesmo é que as coisas vão se enxugando. Mas eu volto a dizer que essa é uma medida muito pequena. A gente precisa ter medidas mais austeras. Não é uma exceção aqui da Câmara Municipal. Todos os entes públicos enfrentam a queda de arrecadação. E existe, por isso, a necessidade de nós economizarmos. Com essa atitude, vamos economizar. A questão de energia, a questão de pagamento extra funcionários. E é algo que, com certeza, vem a coincidir com essa necessidade de economia, que não é apenas da Câmara Municipal, mas do município como um todo. O presidente da casa, vereador Neylope Júnior, destacou que a medida entra em vigor a partir da próxima segunda-feira, dia 16. E vai representar uma grande economia de recursos da Câmara Municipal, principalmente de energia elétrica. As sessões ordinárias passarão a ser realizadas a partir das 10 horas da manhã até as 14 horas. E as reuniões, as audiências públicas serão realizadas nas segundas e nas sextas-feiras. E nas terças, quartas e quintas, pela manhã, de 8 às 10 horas, antes de começar a sessão ordinária, serão realizadas as reuniões das comissões, da Comissão de Justiça e das demais comissões, que são as comissões temáticas. Outro projeto encartado na ordem do dia foi o 08-2017, de Autoria do Poder Executivo, que cria cargos e amplia vagas no plano de cargos e carreiras dos profissionais da saúde do município. O pedido de regime de urgência para o projeto foi apresentado pelo vereador Fernando Lucena, que preside a Comissão de Saúde. A matéria vai permitir a realização do novo concurso da saúde com mais de 1.500 vagas. Esse concurso é essencial para que a Secretaria continue funcionando. Portanto, em outubro de 2018, essas pessoas já devem estar exercendo as suas funções, sob pena da Secretaria de Saúde fechar, não ter mais condições nenhuma de continuar, porque foi uma decisão, um acordo judicial. Portanto, a Câmara está cumprindo o seu dever, sua parte, os senhores vereadores, na sua maioria, a urgência foi com 22 assinaturas e o plenário praticamente unânime, tem apenas um voto que não concordou, mas a Casa compreendeu isso, porque nós entendemos que isso é a saúde da população de Natal que está em jogo. O requerimento de autoria do vereador Cícero Martins foi amplamente discutido, ao pedir a convocação da secretária da STTU, Elexina Santos, para explicar a destinação de mais de 7 milhões e 600 mil reais arrecadados através de multas. Sandro Pimentel apoiou o requerimento. Defendo, porque foi um requerimento que eu já apresentei há 10 dias, não obtive êxito. Eu acho que quanto mais esclarecimento, mais entendimento e conhecimento a população tiver das verbas públicas, é melhor, porque não se trata de uma verba sua, minha ou de uma pessoa isolada. São 7 milhões e meio de recursos públicos que, eventualmente, estão desaparecidos na prestação de contas em relação às multas da STTU. Apesar dos debates divergentes entre a bancada de situação e de oposição, o requerimento foi aprovado. Mas, em vez de comparecer à sessão ordinária, Elexina Santos, da STTU, vai prestar esclarecimentos na reunião da Comissão de Transporte, na próxima quarta-feira, dia 18. Nós precisamos agora de um terregno, pelo menos de 8 dias, para que nós passamos um estudo. Isso é uma coisa séria, não é convocar por convocar? Eu vou perguntar o quê? Eu preciso estudar os dados. Então, os dados chegaram e nós acordamos agora que ela virá, sim, na próxima quarta, no âmbito da Comissão de Transporte. É muito difícil de você dizer que não quer saber onde tem 7 milhões e 600 mil reais de multa que sumiram. Foi acatado que ela viria por convocação, foi dado um prazo médio de mais uns 8 dias por aí, para ela vir, acho que 8 dias úteis. E aí, ela vindo para essa Comissão de Transporte e debatendo com a gente, vereador, a questão, dá no mesmo sentido que eu queria na aprovação do requerimento. Então, me dou por vencido e por satisfeito nessa pauta. A legislação que rege a carreira de professor e educador infantil foi tema de uma audiência pública realizada na manhã desta quarta-feira na Câmara Municipal. A Lei 058 de 2004 trata sobre os professores e a Lei de Número 114 do ano de 2010 dispõe sobre os educadores infantis. O debate na audiência foi sobre a unificação da legislação, unindo as duas carreiras sem a perda dos direitos conquistados. Quando nós pensamos nessa unificação ou reformulação, a gente luta, vem aí o controle social que o Conselho exerce. A gente luta para que sejam preservados os direitos adquiridos e seja realmente dado ao educador a oportunidade de exercer com eficiência e eficácia a sua função de educador. A audiência foi promovida pela vereadora Eleica Bezerra. A parlamentar questionou a secretária municipal de saúde sobre qual a justificativa para a existência de dois planos de carreira e remuneração do Magistério Público da Educação Básica de Natal. Foi mais uma oportunidade para que as partes envolvidas se entendam e cheguem a um consenso. O sindicato tem uma ideia, a secretaria tem outra, outros professores, eu mesmo tenho a minha ideia. Qual é a minha ideia? É que se chegue realmente a unificação e que para isso tem que haver compreensão, a boa vontade e a lucidez para que isso aconteça. A deliberação da Assembleia é que os educadores infantis deixassem de assim ser chamados e passassem a ser integrados ao plano como professores. Isso é mudar de cargo e a mudança de cargo só por concurso público. Eles todos podem se tornar professores um dia, se fizerem um concurso para o professor, para ser professor. Seguindo legislações diferentes, educadores infantis e professores também divergem no chamado terço de hora. Esse é o momento para o planejamento coletivo das atividades com todos os profissionais de educação da unidade de ensino. Com cargo horário é diferente, é difícil realizar esse momento. O que é que acontece hoje na prática? Que essas cinco horas de planejamento coletivo, ele não tem o planejamento coletivo. O planejamento é feito individual e ele é retalhado uma hora por dia. De segunda a sexta, no final do expediente ou no início do expediente da tarde, ele tem uma hora para planejar e fazer ações que deveriam ser ações coletivas junto com as outras companheiras, as outras professoras. Já no ensino fundamental, ele tem um dia destinado para fazer aquele estudo, aquele planejamento. Então, você percebe que há mais qualidade nesse trabalho. A vereadora abordou também o prazo para chegar à Câmara do projeto que trata sobre o plano de carreira do magistério, que atualmente tramita nas secretarias do Executivo Municipal. Vamos sentar a partir de agora, junto com a Semado e com o Geomarque, que é o responsável pela gestão de pessoas, para ver a possibilidade de fazer esse projeto chegar à Câmara após 31 de dezembro. Porque em função do termo de ajustamento de conduta, o prefeito está impedido de mandar qualquer projeto de lei que altere carreiras de quaisquer profissionais no âmbito do município. Mesmo que a efetivação esteja na dependência orçamentária, que não seria mais nada para 2017, mas eu acho que nós poderíamos avançar. Porque eu digo muito que o dia de hoje é significativo para as pessoas. Então, a gente fica muito adiando, adiando. E que isso, esse adiamento, o que é que vai significar? Em termos da carreira, do prestígio, da importância, sim. O coronel-aviador Paulo Zunzo Irachaua, diretor do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, recebeu o título de cidadão natalense. A proposição foi da vereadora Nina Souza. Natural de Tomeaçu, cidade paraense, o coronel Zunzo agora também é natalense. A entrega do título honorífico aconteceu na Barreira do Inferno. Não esperava esse reconhecimento do município, que eu acredito que não seja muita coisa que eu tenha feito, mas com certeza de coração. Há dois anos, o coronel comanda o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, realizando não apenas as ações militares de lançamento de foguetes e pesquisas aeroespacial, mas especialmente atuando na integração das atividades internas com o dia a dia da comunidade adjacente. O coronel é uma pessoa que, desde que chegou a natal, ele vem prestando relevante serviço. Você veja que ele comanda aqui a Barreira do Inferno, várias obras estruturantes de natal com relação ao turismo. Nessa articulação mesmo aqui, para que houvesse essa implantação das ciclovias, eles tiveram também atuação. Então, assim, é um trabalho, a gente sabe a importância das forças armadas, então a gente tem esse comandante aqui prestando serviço. A natal é uma honra e hoje o natal reconhece e entrega o título de cidadão. A entrega da honraria foi feita pela vereadora Nina Souza. A esposa do homenageado também se emocionou com o título concedido pela Câmara Municipal de Natal. Merecedor sim, porque ele trabalha em conjunto com a sociedade, sempre procura ajudar, então acho que merece sim. E o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno completa, nesta quarta-feira, 52 anos de criação. O dia foi de homenagens e, claro, muita comemoração. A primeira base aérea de foguetes da América Latina está localizada na Rota do Sol, em Parnamirim. Neste dia 12 de outubro, a Barreira do Inferno completa 52 anos de funcionamento, realizando o lançamento de foguetes e pesquisas aeroespaciais. O dia foi de alegria e de muita emoção. É uma alegria para a Barreira do Inferno, que tem grandes nomes, grandes serviços de relevância aqui para a nossa cidade. Então estamos aqui representando a Câmara com muita alegria e com muita honra. A unidade entregou 31 títulos, reconhecendo a atuação de pessoas amigas da Barreira, personalidades que contribuíram direta ou indiretamente com o trabalho do Centro de Lançamento. Coronel Aviador junto, para efetuar a entrega dos certificados. A base militar também reconheceu e homenageou o trabalho do efetivo. Com 30 anos de serviço prestado, o Coronel Sidney Lima recebeu medalha de ouro pelas três décadas de trabalho. Estou na fábrica desde os 15 anos de idade. Para mim, praticamente, eu passei a minha juventude aqui, frequentei a academia e está há tanto tempo dedicado a uma atividade. É uma coisa espetacular, ainda mais uma atividade que me emociona tanto e que eu gosto tanto. Para mim é muito bom. O primeiro sargento Medeiros também foi reconhecido com uma medalha militar de prestação de serviço padrão. Isso é devido à dedicação pelo nosso trabalho, né? É querer fazer o melhor para a nossa unidade, para que tudo dê certo. Há 22 anos, Sônia Argemírio é auxiliar administrativa na unidade militar. O trabalho da funcionária civil também foi reconhecido. A homenagem foi recebida com alegria. O pessoal que votou e foi falando, votei em você, bem merecido. Achei interessante, é um reconhecimento pelo tempo de trabalho aqui. Faço direitinho o meu trabalho, acho que isso é um reflexo. E fiquei muito feliz com o título. A votação é eletrônica e secreta. Todos os militares e funcionários civis da barreira podem escolher os homenageados. Desempenho, dedicação e engajamento profissional são algumas características presentes entre os funcionários padrão. O trâmite dos projetos de lei na Câmara foi tema de uma palestra ofertada gratuitamente pela Escola do Legislativo. A iniciativa teve o objetivo de qualificar e capacitar os servidores da casa. A palestra foi ministrada pelo procurador Valdemir Oliveira, que abordou todo o trâmite dos processos legislativos, desde a elaboração dos projetos, passando pelas comissões temáticas até a votação em sessão ordinária. Para elaborarmos boas leis é necessário que ela nasça com força, com consistência e de forma correta. A iniciativa foi prestigiada pelo vereador Sueldo Medeiros, que elogiou a capacitação dos servidores. A plateia era de assessores que manuseiam esses processos e, como tal, precisa que eles sejam atentos, estejam atentos, para que esses processos também sejam bem elaborados, pelas suas assessorias jurídicas. Enfim, para que uma lei, uma vez tramitando nas comissões, mesmo que ela passe por alguma inconsistência, que seja observado já no nascedor. A palestra faz parte da programação da Escola do Legislativo, elaborada para o segundo semestre. Estão previstos outros eventos, como a Oficina de Criação de Artes para a Comunicação Digital, além da saúde da mulher e gestão financeira. Nós temos uma outra atividade voltada também para as questões da segurança pública, que é um projeto nosso aqui, pensando a grande Natal, e outras atividades que ainda estão em acordo. Nesta sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, a Secretaria do Trabalho e Assistência Social de Natal realiza um mutirão para atender a demanda das famílias que ficaram desabrigadas após o incêndio no Planalto, que destruiu dezenas de casas. Estarão envolvidos no mutirão diversos setores da assistência social, entre eles a unidade móvel do Cadastro Único Bolsa Família. O objetivo é identificar as necessidades das pessoas que sofreram prejuízos e dar os encaminhamentos. E agora uma notícia para quem está pensando em trabalhar no dia de finados. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a Sensor, já anunciou como vai ser o cadastramento dos ambulantes. Tassiana Mourinho tem as informações. As inscrições para os ambulantes que quiserem trabalhar no dia de finados, na proximidade dos cemitérios, começa na segunda-feira, dia 16. Agora o cadastramento será feito exclusivamente na sede da Sensor, na Rua Princesa Isabel, 313. É no setor de cemitérios da Sensor, sempre das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Os interessados devem levar cópia de identidade, CPF, comprovante de residência e duas fotos 3x4. E o cadastramento vai ser realizado até o dia 25 de outubro. Tassiana Mourinho para o Câmara Repórter. Quinta-feira é feriado nacional, dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora de Aparecida. E o comércio da capital Potiguar vai funcionar em horário diferenciado. Confira. Nesse dia 12 de outubro, o comércio do centro da cidade, do Alecrim, da Zona Norte de Natal, permanece fechado. Já nos principais shoppings da cidade, as áreas de nazer abrirão às 11 da manhã. As lojas do departamento abrem às 1 da tarde e as demais às 3 e seguem até às 9 da noite. Já os supermercados funcionarão normalmente, abrindo às 7 da manhã até às 9 da noite. Thaís Campos para o Câmara Repórter. O sistema de trens urbanos de Natal não funcionará no feriado desta quinta-feira. O serviço será normalizado na sexta-feira 13. E começa às 5 e 20 da manhã na linha Norte e às 5 e 40 na linha Sul. Para saber mais informações, é só ligar para o número 3 2 2 1 3 3 5 5. Essa quinta-feira também é dia das crianças e o Parque da Cidade e o Parque das Dunas tem programação especial. Vamos saber as opções com a repórter Simone Silva. O que não falta é uma programação muito variada neste feriado de 12 de outubro para todas as crianças. O Parque das Dunas e o Parque da Cidade oferecem muitas atividades lúdicas para os pequenos. No Parque da Cidade, a programação tem início às 8 horas e 30 com mediação de leitura, seguido por jogos. À tarde, a partir das 14 horas e 30, tem uma oficina de origami. E às 16 horas, encerra as atividades com a peça Um Sonho de Rapeca no Reino da Bicharada. Já no Parque das Dunas, às 10 horas da manhã, tem o Encontro das Princesas. E às 16 horas, para quem gosta de música, o Sunzinho da Mata. Lembrando que a entrada do parque custa apenas R$ 1. Eu fico por aqui com todas essas dicas para as crianças. Simone Silva, para o Câmara Repórter. E uma outra opção para a família toda é a Festa do Boi, que na edição deste ano deve receber um público de aproximadamente 400 mil pessoas até o próximo sábado. O motorista Valdir Alves escolheu a tarde desta quarta-feira para visitar em família a Festa do Boi. Acompanhado do filho Eduardo e do neto Gabriel, de 8 anos, ele transitou por todo o Parque Aristófanes Fernandes. Os três destacaram os animais como o grande atrativo do evento. Aqui a gente passa de três a quatro horas só rodando aqui por cima e para baixo, olha. Ver os bois, ver os pôneis, os peixes. Tem muita coisa aqui bonita para ele ver aqui. É por isso que eu trago essa intenção, para ele ver a parte aleita de fazenda. Muitas coisas bonitas que tem aqui. A edição de número 55 da feira, promovida pela Associação Norte Rio Grandense de Criadores, a NORC, tem expectativa de público de 400 mil pessoas e apresenta muitas novidades este ano. A principal delas, a existência de três arenas para eventos e shows, assim como feira de aquarismo e espaço com chefes premiados. Uma festa de todas as gerações não é uma festa só para o setor rural. Ele é uma festa para integrar o setor rural com a sociedade e é uma experiência única das pessoas que não têm acesso ao campo, a ver toda a punjança e de forma muito agradável. O maior evento agropecuário do Rio Grande do Norte e também um dos maiores do Nordeste, a festa do bois segue até o próximo sábado, cheio de muitas atrações. Uma das principais, sem dúvida, que atrai muito a criançada é o passeio de pônei. Esses animais estão distribuídos pelo parque, fazendo a alegria das crianças e das famílias. O acesso à festa do bois se dá via pagamento de ingressos no valor de R$ 5,00, exceção feita às escolas públicas, que visitam o parque em Parnamirim gratuitamente. Os animais de raças e tipos variados, bovinos, equinos, caprinos e ovinos, atraem a atenção do público infanto-juvenil. Para os professores, é uma oportunidade de aproximar os estudantes do interior, numa verdadeira aula de campo. Principalmente os animais, porque os animais é uma coisa que a gente só vê mesmo quem mora na cidade quando vai para o campo, né? E aqui os animais estão expostos, é uma maneira da gente conhecer outros animais que a gente não tinha acesso, como o pavão, os meninos conheceram, ficaram tudo encantados. Não perca a seguir ter uma entrevista com o vereador preto aqui no Dupem. Eu volto já e aguardo você! O Parlamento se une para expandir os limites da cidadania. É a rede legislativa de TV digital. Graças ao recurso da multiprogramação, quatro emissoras independentes estão disponíveis em um mesmo canal na sua televisão. TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia e TV Câmara Municipal já transmitem em sinal digital aberto e gratuito para dezenas de cidades do Brasil. Isso significa muito mais qualidade de som e imagem e muito mais conteúdo para você. Mas como sintonizar a rede legislativa de TV digital? É muito simples. Se sua TV for mais antiga, basta conectar um conversor digital nela. Você compra até em supermercado. É preciso ainda de uma antena UHF externa ou interna como esta. Se sua TV for digital, também precisa de antena UHF. Pelo controle remoto, procure no menu a opção Buscar Canais. Se a busca é só encontrar a TV Câmara ou a TV Senado, acrescente ao número do canal .2, .3 ou .4. Assim, os outros canais da rede legislativa vão aparecer na sua tela. Você ainda pode assistir no tablet, celular ou notebook, que tenham recursos para receber o sinal da TV digital. Procure os canais legislativos na sua TV e encontre a rede legislativa de TV digital. Transparência, informação, cidadania, política e cultura na sua sintonia. Estamos de volta com a segunda edição do Câmara Repórter e chegou o momento da nossa entrevista do dia. O convidado de hoje é o vereador Preto Aquino, do PEM, que já está aqui. Vereador, seja bem-vindo. Olá, Amanda. Olá, telespectadores que nos assistem através da TV Câmara. Vereador, vamos começar falando sobre mudanças aqui na casa a partir de segunda-feira. As sessões ordinárias que eram realizadas pela tarde agora acontecem pela manhã, é isso? Com certeza. A Câmara não é diferente de tudo que está passando pelo Brasil, questão de redução de gastos e de uma forma consensual dos 28 vereadores, vereadores e vereadoras na reunião. Achamos por bem, já de antemão, planejar uma forma de fazer redução de gastos da Câmara e passaremos agora nas terças, quartas e quinta-feira as sessões ordinárias da casa no horário novo agora, que passará das 10 até as 13 horas. Além disso, então, outros trabalhos também mudam de horário, como, por exemplo, audiências públicas, as reuniões das comissões temáticas, né? Todo esse trabalho vai continuar sendo feito agora em horário diferente. Mudando um pouquinho de assunto, vereador, fala um pouquinho pra gente sobre um projeto de sua autoria que tem o nome como Guincho Amigo. Como é esse projeto? Amanda, telespectador da TV Câmara, o objetivo do nosso projeto de lei é fazer cada vez mais fluir o trânsito, a mobilidade, no tocante, as pontes que ligam a nossa cidade. Você hoje não tem como chegar ao aeroporto de São Gonçalo do Amaranto, a não ser dentro de Natal, ou pela Ponte Velha ou pela Ponte Nova. O objetivo do nosso projeto é simples e bastante objetivo, importante para a cidade. Qualquer que seja o carro que quebrou, deu uma pane, batida, colisão, ele está em possibilidade de andar na sua totalidade, está atrasando o trânsito, a câmera da ECSTU vai focar através das câmeras que ele tem e monitoramento, vai acionar o Guincho, certo? E ali vai retirar o carro para que assim a ponte seja velha ou a ponte nova possa fluir na sua normalidade. O objetivo é cada vez mais poder o carro chegar no seu proprietário, chegar no seu trabalho sem ter prejuízo nenhum, principalmente aqueles horários que a gente já sabe que aquele horário que corresponde das 7 da manhã até as 9 horas e das 18 horas até as 20 horas é um problema, qualquer que seja o carro que venha a ter uma pane mecânica, colisão, enfim, nas pontes novas e na Ponte Velha é um caos para a cidade. Um serviço para todo o público? Qualquer que seja o proprietário de carro que tenha problema dentro da ponte, esse é o objetivo do nosso projeto, é retirar, que fique bem claro, a prefeitura não é obrigada de retirar o carro que deu uma pane, um carro que aconteceu um sinistro, uma batida, enfim, e deixar na residência ou na oficina do particular não. É bastante objetivo, é retirar para que assim o trânsito nas pontes não tenha prejuízo. Vereadora, ainda falando sobre um projeto do senhor que trata desse segmento do trânsito, um projeto de lei que proíbe que ônibus e caminhões trafeguem pela faixa da esquerda e isso quando houver faixa exclusiva, é isso? Exatamente, principalmente, por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo, eu sou morador do Baixo Cidade Satélite, eu venho para a Câmara nos horários da manhã ou da tarde, quem pega aquele trecho que corresponde ali na subida de Candelária até aqui, a Câmara, qualquer que seja o ônibus ou o caminhão que utiliza a faixa da esquerda é um problema para a cidade. Até porque ele já tem uma faixa exclusiva, que é a faixa do acostamento. O condutor não pode utilizar a faixa, se pegar a faixa e andar sem ser com a seta ligada e entrar naquela rua que realmente ele disse que ia entrar, é multado, ou pelo amarelinho ou pela Câmara da própria SCTU. Então o objetivo é também da fluidez, de certa forma assim, a melhor condição para o condutor do veículo, possa utilizar a faixa da esquerda e a faixa do meio, ficando proibido a faixa da esquerda para os ônibus e caminhão. Isso não restringe o horário não, Amanda. Qualquer que seja o horário dentro da nossa cidade, que tiver faixa exclusiva para ônibus e caminhões, eles ficarão proibidos de utilizar a faixa da esquerda. Tem momentos, todo condutor de veículo sabe que em determinadas situações, que eles utilizam a faixa da esquerda, que é a da velocidade, a faixa do meio e a faixa exclusiva para eles, para o trânsito. Então o objetivo é dar fluidez, principalmente aqueles proprietários de carros pequenos, que não possam ficar no prejuízo, até porque o próprio Código de Trânsito Brasileiro já tem um artigo, que eu não me recordo agora, que vende essa situação, de ônibus utilizar dentro do perímetro da cidade, a faixa da esquerda. Você que é motorista em Natal, percebe o aumento constante aí, né, do preço da gasolina, os motoristas ficam pesquisando, pechinchando para ver qual posto está vendendo um litro mais barato, e o vereador, ele apresentou um projeto para que os postos, eles deixem aí esse valor o mais visível possível para os motoristas, não é isso? Com certeza, Amanda, o telespectador, o objetivo é que fique visível o valor por litro, que o proprietário vai estar colocando, e também quanto ele possa fazer assim, se assim ele quiser, a dimensão de quanto ele está pagando de imposto. Porque estando ali a plaquinha, identificando o litro da gasolina X, o litro do óleo diesel X, ele vai ter noção qual é o posto que está vendendo o combustível mais barato, e quanto é que está saindo cada valor de imposto por litro de combustível colocado no veículo do seu carro. Falando agora de saúde, o senhor apresentou um projeto também, que fala sobre o SUS, né? SUS estou aqui. Que projeto é esse? O objetivo desse projeto, telespectador, é qualquer que seja clínica, laboratório, hospital, que tenha convênio com o SUS, seja através da Secretaria Municipal, Secretaria Estadual, ou do Governo Federal, que receba dinheiro do SUS, ali tem a plaquinha de identificação, na entrada, na recepção, dizendo aqui tem atendimento SUS, e especificando qual é o atendimento, desde aquele de alta complexidade, ou um simples exame de fezes ou de urina, agora que tem especificando que ali tem atendimento SUS, e dizendo qual é o atendimento. É o objetivo para poder dizer qual é o atendimento. Por que esse projeto de lei? Em visita da Comissão de Saúde da Câmara, nós visualizamos que nenhum hospital que faz esse atendimento, que recebe o dinheiro do SUS, e é muito dinheiro, eles apresentam ali a identificação que recebe dinheiro do SUS, muito menos dizer qual o serviço é oferecido para a população que é tão carente de um atendimento de qualidade do sistema de saúde do nosso país. Vereador, qual a opinião do senhor em relação aos comerciantes ali do Alecrim, né? A Prefeitura quer fazer um ordenamento da área, há muita reclamação porque os ambulantes querem permanecer comercializando seus produtos. Na verdade, nós passamos por um momento muito difícil no nosso país, Natal não é diferente, o alto índice de desemprego. Nós somos a favor, sim, que a Prefeitura faça um cadastramento, que faça uma organização, que faça uma patronização, desde o tamanho das barracas, das bancas, com a única, separando questão de coro só, por exemplo, aqueles que vendem eletroeletrônica, aqueles que vendem roupa, enfim, diferenciando essa questão. Agora, com o tamanho para todos, do mesmo tamanho, que seja feito o cadastramento, cadastramento por cada CPF. Eu não acho justo a manta, ela especulou. Tem pessoas que têm quatro bancas, certo? Utilizando ali, e tem aquele pai de família que quer ter o direito também de comercializar, levar o seu pão de cada dia, e não tem condição, porque um só tem quatro e ele não tem nenhum. Então, o cadastramento vai ter oportunidade, até do município, saber quem é quem e, de fato, aqueles que não serão contemplados, de certa forma, no novo cadastramento, novo não, no cadastramento, que não existe cadastramento, no cadastramento do município, possa, sim, ser contemplado aqueles que ainda não foram. Eu sou favorável ao cadastramento, uma organização, uma padronização, e se tiver de que o município cobrar uma taxa para poder custear tudo isso e seja cobrado, agora que o pão nosso, e cada dia o trabalhador possa levar para casa, porque quem conhece o Alecrim, quem conhece Natal, sabe que o Alecrim não vive, Natal não vive sem o Alecrim, e ninguém sabe viver hoje no começo de Natal sem o começo do Alecrim. Vereador Preto Aquino, do PEM, muito obrigada pela sua entrevista, um bom feriado. Eu só tenho a agradecer a Armando, telespectador da TV Câmara, que acompanha o nosso mandato no dia a dia, muito obrigado, estou à disposição. A segunda edição do Câmara Repórter fica por aqui, e eu desejo a todos um ótimo feriado, mas nós estaremos de volta aqui na sexta-feira, e eu quero todos vocês ligadinhos com a gente aqui na TV Câmara. Muito obrigada e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho